A Play for a Change é um movimento que começou como um documentário sobre músicos de rua. Agora, a Play for a Change virou um fenômeno musical. Através da internet, o vídeo de Stand By Me já contabilizou mais de 37 milhões de views. Os músicos conheceram o estádio do Inter por meio da visita colorada e foram presenteados com camisetas oficiais com seus nomes gravados às costas. Após o surgimento de uma bola, eles fizeram todo o trajeto do Visita Colorada, trocando passes e rindo. O produtor Mark Johnson explicou como foi criado e qual o objetivo do projeto Play for a Change. Se eu puder gravar essa performance e viajar ao mundo, colocar os músicos de cabeça, adicionar as músicas para a música, nós podemos começar a mostrar ao mundo que, mesmo que nós vemos de diferentes países, diferentes culturas, diferentes religiosos, diferentes políticas, nós somos todos seres humanos primeiro. E com a música, você pode conectar de um coração ao outro coração. No gramado do Gigante, os músicos se animaram mais ainda, bateram bola, trocaram passes e cobraram pênaltis. Posaram para fotos e ainda deram uma palinha do que pode ser visto amanhã no show da banda no Opinião. Música 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 Dontia Música Obrigado. 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 Obrigado.